É Raízes do Forró ao Vivo Mudou de amizade pra alugar paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero lhe assustar nem me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais É Raízes do Forró ao Vivo Amor que é amor, não sai do coração Amor que é amor, não causa solidão Amor que é amor, não tem fim, não tem defeito Eita que tá bom demais Estamos aqui no Delícias do Sertão Nesse momento tocando Toca do Vale A banda de Toca do Vale se apresentando E você também pode verificar as imagens Que nós vamos mostrar pra vocês Com a banda inexplicavelmente enraizada Raízes do Forró Aqui com o Elias Carneiro E o Glauco Elias Carneiro É Elias Carneiro É Elias Carneiro Você é Carneiro, família de Carneiro É Dei de nascença Dei de nascença É, olha aí Carneiro Eu sou da família Cordeiro Nós temos algo em comum, hein É Não, isso quer dizer que nós somos de criação É, exatamente É, o pessoal diz que ovelha, bode, carneiro É de mal de criação, né? É de mal de criação, né? Não, é o Glauco Quem sabe disso Quem é que é do sertão aqui? É você ou é ele? Não foi Assim, que nasceu no sertão, bode Eu nasci no meio da Brinja Aonde? É, município de Jaguaratama, Arueiras Arueiras É Saiu de lá pequeno, bode Eu saí de lá quando tive condições de anáfes Porque não tinha condições de anáfes Ah, o tempo vai sair, né? Vou morar lá, não Saiu de lá com quem tá? Menino aí, bode Eu saí de lá com 16 anos de idade A profissão que você exercia, né? Agricultor Agricultor Assim como seus pais Seus pais também eram agricultores Exatamente, meus pais, meus avós, meus avós Era a família tradicional de agricultura Exatamente Na cidade Depois você Mas quando você saiu de lá Você veio pra Fortaleza? Não, não, não Foi de lá pra onde? Eu vim até Jaguaratama Jaguaratama Vim a Morada Nova Morada Nova Eu vim a Limoeiro Limoeiro A Limoeiro eu vim em sede Na minha vida Mas, amiga, você fez isso? É com que profissão? Já na música, não? Na música Já na música Você começou lá na sua terra Na música aos 16 anos, não? Não, não Mas, não Só foi agricultura E eu mexia com a cordeão Se eu for Mexia como? Pegava ela, misturava pra cá Eu não podia ver alguém tocando Que eu queria tocar Ah, isso é importante Mas, quando começou Aí onde eu encontrei o João Bandeira Ah, o grande João Bandeira Acabei de falar no nome do João Bandeira Então, a última vez que eu tinha encontrado Com o João Bandeira Eu tinha sido junto com o João Bandeira Aqui mesmo, no Nelice do Sertão O João Bandeira Não, não 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 Ah, nessa época O João Bandeira já tinha medido Já tinha dado seguimento Para o João Bandeira Já tinha feito uma abertura Que também era agricultor O Toca do Bandeira Exatamente Mesma história Parecidíssima Gente, isso é talento em foco Localizando a cultura De onde ela vem De onde é que o talento nasce Da agricultura para a sanfona Para o vocal E tá aqui um sanfoneiro Esse menino da família de carneiro E agora você Começou Qual foi o seu primeiro destaque Com o seu nome Como sanfoneiro Foi quando o João Bandeira Me disse Que ia mandar no rádio O meu nome Hoje tem festa O João Bandeira E Elias Cadera É Na Cidade Alta O que não se distribuiu Foi lá então Foi lá Aí eu disse Seu João Pai não tá sem lugar E eu tive que tocar um show Mas eu chico Então no show de 5 horas Ele fez O show de 5 horas Ele fez 3 horas Eu fiz 2 horas Primeira vez na minha vida Foi lá Ele aumentou de tudo De uma maneira É uma grande Ainda muita coisa Então Pelo que eu tô sabendo De uma porção de gente Né Muito De uma porção de gente De uma maneira Agora De lá pra cá Pegou a trajetória Pra chegar A colocar esse nome Raízes do forró Quando começou E que época Começou esse nome De que maneira surgiu Na tua vida Foi quando O poeta É de Lima É lá de Limboeiro Montou a banda de estilos E me tirou Do João Bandeira Pra reformar a banda de estilos E estolou A primeira banda de estilos Audício Sério Arnaldo hoje é dono de banda E Audício é técnico de som do Moíba Correto E eu tô aqui na perda É Mas a raiz Você tá na raiz ainda não? E começamos Aquela Sociedade De repente não deu certo Brigou Foi pra lá pra cá Quando resumiu tudo Mas resumir Que aqui é rápido Eu fiquei com o nome Raízes Fiquei com tudo O nome Raízes do forró E tô tocando até hoje Já tem quantas CDs Em nome de raízes do forró? Eu tenho 11 CDs originais Um LP Ah, começou ainda na época do LP, né? Comecei gravando um LP Tenho 11 CD originais Tenho 3 DVDs Gravados Tudo com produto original Nosso De primeira qualidade É só você acessar na internet Pra encontrar o material De Raízes do forró Se quiser acessar nosso site Acesse Raízes do forró E Elias Carneiro.com Pronto Ah, Raízes do forró E Elias Carneiro.com E baixa CD Baixa Pronto, encontra Agora me conta Depois desse sucesso Porque eu me lembro De ter um CD Do Raízes do forró Ainda Na década Em meados Da década De 90 Quando foi Que você começou A usar esse nome Já Quando foi Que você gravou O primeiro CD? Se ele na data Olha, nós gravamos O primeiro O LP foi gravado Em 91 O primeiro CD Foi gravado Em 93 Aí deu um tempo Foi em 95 Gravamos mais Onde CD Vamos gravando 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 Diz uma música Diz uma música Desse primeiro CD Que eu acho Que eu ainda tenho A CD lá em casa Diz uma música De sucesso dele Lembra? Primeiro CD Do primeiro CD Vocês faziam muito Vanerão também Por isso que eu tocava Nessa música Lá em Porto Alegre Eu tocava muito Raízes do Morró Parcou o Raneirão E coincidia Com os meus eventos Com a minha festa lá Olha, eu não canto Mas eu vou Interpretar aqui pra vocês Tá bom, tem problema Pra ver se o pessoal entende Raízes Que virão Raízes Pra buscar a paz Raízes do Morró Sou muito mais Entra lá É preciso raízes Pra amor É preciso raízes Pra colher a paz Sou linda Pra você Tá calor É o que muitos Confessem O que a gente faz É o gostoso Maravilhoso Fico de amor E paz É isso aí Nós estamos aí Com amor e paz No Raízes Mas me conta aí Glauco Glauco entrou nessa história Já sabe até a música Da época Automaticamente O Elias Ele é o sanfoneiro Vocês podem ver as imagens Mas atualmente Tem um Glauco O Glauco vai falar agora Sobre o ingresso dele Na banda Raízes do Morró Conta pra gente Já que você tem essa palhinha Com essa música bonita aí Bom, eu tô trabalhando com o Elias Há pouco mais de seis anos Já é um tempinho Já é um tempinho Já deu pra viver Um monte de coisas Com o Elias E quando você começou Glauco Sua trajetória musical De onde é que você veio Eu sou natural de Roussas Cidade de Roussas Que é vizinho A Limbeira do Norte Onde o Elias viveu Muitos anos Com a série Da Raízes do Morro Era lá Em Nemunha Eu comecei Cantando na banda Brilho do Nordeste De lá Que era do irmão Era do Raimundo Silva Irmão do Chiquinho São Bandeira Tá amachito com leite Pode ter Gostamos de detalhes Pode falar Saindo de lá Eu fui cantar com Carlinhos Bandeira Que é irmão do João Bandeira Olha aí Só tem Cantei um ano lá Saí de lá Pra cantar com Rita de Cássia E Redondo Olha aí Na banda do Jornal do Norte Aí fechou Redondinho Redondinho É E aí depois Aí depois eu vim pra Fortaleza Aí cantei algumas coisas aqui Como Olho da Gata Olho da Gata Ixi Olho da Gata Olho da Gata E antes Antes do Olho da Gata Tinha outro nome Zompulia Zompulia Muito bem Continua Até Passei por algumas paras Até estacionado Aliás Carneiro Estacionou No Elenho Estacionei Aliás Você botou umas rédeas No Carneiro Vamos embora Vamos seguir Ou então foi ele Que colocou rédea em mim Eu tô achando Que pode ter sido isso E o chucalho Não botou o chucalhozinho Não Elenho Chucalzinho de Carneiro Belengo Belengo Longo Nessa época de lá pra cá Como foi a música de sucesso Que você mais gostou de interpretar Junto com Raízes Tu Forró A música mais Que mais vocês chegam E ela causa impacto Qual o ideal Não, ele tá com mais de seis anos que eu trabalho com o Elias, já gravamos vários CDs ao vivo, né, que a gente pega, faz uma seleção de repertórios de bandas atuais, né, como também nós tocamos o Pé de Serra tradicional, que é músicas antigas da raiz do forró, né, mas tem algumas nossas do que nós gravamos agora, agora das antigas, tem a primeira banda de forró a gravar Morango do Nordeste, por exemplo, com o Elias Ferneira, com a raiz do forró Morango do Nordeste, todo mundo conhece, né, com o Laí, com o Laí, com o Laí, com o Laí, com os olhos que fascinam logo, não estremeceu, é mais conhecida que o Sucesso Nacional Sucesso Nacional, depois agora do Sucesso Atual, o que é que tem rolado mais de destaque da banda, qual é a música que tá tocando, que tá valendo? Atualmente, tem uma banda que a galera tá gostando muito, principalmente aqui na capital, que é... Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor, só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar a fim, mas eu não tô É, olha aí, ó, e esse aí você pode escutar esse sucesso dessa banda maravilhosa, nesse momento, encerrando esse bate-papo com o Glauco e também com o Elias Carneiro, Carneirinho, meu filho Gente, aonde existe a raiz, é onde crescem as árvores da semente, e se faz a raiz, e da raiz, e se dão os frutos, como o Glauco, um fruto mais jovem, que chegou depois para acrescentar mais um talento dentro do contexto de raízes do forró E nós agradecemos e queremos dizer o que vocês gostariam de dizer para os fãs, o pessoal que tá a nos assistir nesse momento, os internautas Gostaria de dizer que nós acabamos de gravar alguns trabalhos, um deles é o CD Só Solos de Elias Carneiro, são 17 baixas de músicas solos, todas as autorias de Elias Carneiro Temos também um CD que chama-se Bregão da Raízes, são músicas nossas da Raízes, só que no ritmo E além disso, temos também o nosso CD tradicional, que é o CD Pé de Serra, com músicas nossas e de outras bandas também Três trabalhos que nós temos agora, e que estão à disposição de todos os nossos amigos rozeiros, aqui de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil inteiro E quem quiser escutar pela internet, uma pessoa de fora, por exemplo, o pessoal agora é de longe, é só acessar raízesdoforró.eliascarneiro Não, não, é emendado Da verdade, raízesdoforró.eliascarneiro, tudo junto Ah .com Raízesdoforró.eliascarneiro.com Você acessa e vê o que é bom Aí tu baixa o CD que você quer, pronto, fala com a gente, né Fica à vontade, lá tem um contato, tudo, né Mas diz o contato agora, só pra matar a bola 85 é o código 9975-9501 E 8714-4941 Olha aí, esse é Raízes do Marra Fala com o próprio Eliascarneiro Você liga e fala com o próprio Eliascarneiro Direto, empresário de si mesmo Meu querido Deus abençoe a essa banda maravilhosa Raízes do forró É bom demais, é do jeito que não é só talento e foco Revista forróshow.com.br No Delícias do Sertão, é pura emoção É bom demais, é do jeito que não é só talento e foco É bom demais, é do jeito que não é só talento e foco Amém. 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 Amém.